Vale, músico! Música Hasta el río fuimos honda Como nunca no lo estás Allí fueron miles de mayo Cuando me dijiste adiós Considera y considera Y volví a considerar Duele la cosa que dejamos de Acabamos de matar Música Hasta el río fuimos honda Como nunca no lo estás Allí fueron miles de mayo Cuando me dijiste adiós Considera y considera Y volví a considerar Duele la cosa que dejamos de Acabamos de matar ¡Ey! Música ¡Ey! ¡Ey! Música ¡Ey! Música Música De sua linda soja e sua cabellera De sua linda soja e sua cabellera E sua cabellera e sua linda soja E sua cabellera 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 e sua cabello E sua cabellera e sua cabellera E sua cabellera e sua cabellera e sua cabellera